Música Tô fazendo muita coisa legal aqui em Campos, mas essa daqui eu vou ter que mostrar pra vocês. Olha só que maneiro o que eu descobri no sótão da casa de Campos. Vem ver! Música Eu tenho que entrar até um pouco abaixado porque eu sou grande, mas isso aqui é um quarto de bonecas. É um quarto pra brincar com as bonecas e também é um quarto pra criança, muito legal. Olha só que bonito esse papel de paredes rosa e o teto é bem baixinho porque é pra criança mesmo, muito legal. Olha o sofá. E agora essa parte aqui eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Olha só essas bonecas, que bonitas. Muitos de vocês que me assistem devem conhecer os bebês reborn, né? Essa daqui eu acho que é um reborn, só que é antigo. O cabelo eu tenho certeza que é de verdade. Olha só que bonita. E é tudo muito pequeno, olha só. Olha só que legal esses dois. Esse aqui parece que tá até um pouco feliz, mas essa daqui tá bem burrada. Música Calma, não fica assim. Pega só um ursinho pra você. Música Outra coisa bem legal é essa casinha aqui, meu. Lá dentro tem até uma escadinha. Música Música Ah, aqui tem mais um. Música Esse aqui tem um pouco de sono. Fica aqui na sua cadeira de balanço. Música Muito legal, né galera? Música 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 Obrigado.